Vou cuidar então para a sua saudação, o prefeito da nossa cidade da Serra, prefeito Sérgio Vidigal. Boa noite. Boa noite a todos e todas aqui presentes, né? E a gente sempre inicia externando a nossa gratidão. E lógico, a nossa gratidão a Deus pela vida de cada um aqui presente, pela vida dos moradores da nossa cidade. E eu quero cumprimentar a todos aqueles que estão nos dando hoje essa oportunidade de a gente poder fazer uma ação que eu tenho convicção que é uma necessidade que não é de pouco tempo, né? Porque Jacaraípe é a maior região em população do município da Serra. O último centro de IBGE mostrou que toda Jacaraípe tem 54 mil habitantes. Então isso representa mais de 10% de toda a população da nossa cidade. Então é um bairro, né? É um município que está aqui presente, né? Quero... Muito menores. Só a nossa... O número de alunos que nós temos na rede pública municipal... Cadê o nosso secretário? Está aí, né? São 70 mil alunos, né? Nós temos 68 municípios do Espírito Santo que não tem 70 mil habitantes. Então nós temos aqui na Serra, na rede pública municipal, né? A população maior que 68 municípios capixadas. Então, aqui tudo é muito grande, né? O município da Serra, tudo é muito grande. Então eu quero aqui saudar o nosso movimento popular aqui presente. Temos aqui diversos presidentes. O Maciste, que é o presidente do Parque Jacaraípe, mas essa é uma obra que ela vai regionalizar o atendimento nosso. Vai atender o Parque Jacaraípe, vai estender a instância monazítica, né? Vamos atender um pedacinho também aqui do Jardim Atlântico, também próprio de nós. Aqui São Pedro, né? Castelândia. São Patrício, né? São regiões que serão contempladas com o atendimento dessa nova unidade. Mais de 89, eu vim trabalhar na unidade de saúde de Jacaraípe. E era ali na rua Maranhão. Nós tínhamos dois consultórios médicos. Jacaraípe tinha dois consultórios médicos da nossa unidade de saúde. Eu tive o privilégio de, em 2001, se eu me falhar a memória, entregar. Não é a primeira. A primeira policlínica que eu entreguei foi de Ferrosa. A segunda policlínica do município da Serra, que foi a de Jacaraípe. E de lá pra cá, Jacaraípe aumentou a população, mas acabamos não ampliando a oferta de serviço, né? Com novas unidades. Então, eu quero, mais uma vez aqui, dizer que eu estou muito feliz e sentindo muito casa, né? Porque saúde não é pra discurso. Discurso é fácil fazer pra saúde. Porque, na verdade, o Sistema Único de Saúde é o maior sistema de saúde pública do mundo. É o maior do mundo. É o SUS. E a população nossa da Serra, pelo perfil que ela tem, que é a população operária, mais de 80% dela usa o Sistema Único de Saúde. Então, é um grande desafio, né? Se eu vou fazer uma comparação com a Vitória, Vitória, em cada 10 habitantes, 6 têm plano de saúde. Aqui da Serra, em cada 10 habitantes, 2 têm plano. E os 2 que têm plano, a metade é plano de empresa. Que, consequentemente, não consegue cobrir todas as demandas, e o paciente acaba sendo atendido pelo Sistema Único de Saúde, né? Então, é um desafio pra gente. Só falando em números, nós temos 43 unidades de saúde. Temos 4 UPAs, né? Tínhamos... Deixei duas quando eu saí. A terceira construção, que era a Castelândia. E agora implantamos a 4ª UPA, que é a UPA infantil, lá do Hospital Matéria Infantil, que está lá atendendo, que fechou o mês passado, só a UPA do Matéria Infantil, com mais de 8 mil atendimentos. Só a UPA do Matéria Infantil, com mais de 8 mil atendimentos. E somando as 4 UPAs, nós fechamos o mês com mais de 65 mil atendimentos nas UPAs, e mais de 90 mil atendimentos nas Unidades de Saúde do município da Séria. São mais de 150 mil atendimentos por mês no município da Séria. Se você multiplicar por 12 meses, é 1 milhão e 800 mil atendimentos por ano. E aí, se você tiver 1% reclamando, você teria aí 18 mil pessoas reclamando. Mas, às vezes, 2, 3 pessoas fazem um tumulto danado, né? E dá a impressão que o sistema não funciona. Mas o sistema funciona, lógico, que, como disse aqui a Fernanda, a única porta de entrada que tem no SUS é da Prefeitura. Porque os hospitais estaduais aqui não têm porta de entrada. Nem o Jaime e nem o Dória. O Jaime até tinha antes da Covid, depois fechou a porta de entrada. Então, se você quiser entrar no sistema, você só tem uma alternativa. entrando pelas unidades da Prefeitura da Séria. Seja na Unidade de Saúde, seja no contra-atendimento, mas tem que passar pela nossa unidade. E, às vezes, nem todas as demandas da saúde, ela é de responsabilidade e competência nossa. Às vezes, você vai na unidade nossa para poder marcar um exame de média e alta complexidade. Marca lá, mas eu espero o Estado liberar para poder fazer a marcação. Mas a população, às vezes, não entende de lá, acho que é a Prefeitura que está atrasando. Então, o sistema, ele é tripartite e tem ações que tem a Prefeitura, tem o Estado, né? A União, menos, né? Porque a União, hoje, ela entra mais com o cofinanciamento, né? Mas, se falar em cofinanciamento, a Serra fechou o ano passado, e eu, quando eu falo, se tiver dúvida, tem o painel de controle do Tribunal de Contas, qualquer um pode entrar. Se entra no painel de controle do Tribunal de Contas, clica na Saúde, clica na Serra, para você ver o investimento da Serra. E a Serra fechou o ano passado com 488 bilhões de reais de investimento da Saúde. O grande valor do SUS foram 111 milhões de reais. O restante é recurso próprio da Prefeitura da Serra. Veio do SUS, 111 milhões de reais. Você sabe, Chipim, eu chamo ele de Chipim porque a atividade me permite, você sabe que o valor que repasse por uma UPA funcionando no Rio Grande do Federal é 500 mil. Só que uma UPA custa 3 milhões e meio, mês, mas o Rio Grande do Federal passa 500 mil para cada UPA funcionando na cidade. Então, a Prefeitura tem que fazer essa conta partida, né? Essa compensação, que é mais do que uma conta partida. E lógico que a gente não está reclamando disso. A gente só está justificando porque 52% do nosso orçamento, ele vai para duas áreas. Para a saúde e para a educação. O que significa isso? Em cada 100 reais que a Prefeitura arrecada, ela tira 52 reais e coloca na saúde e na educação. Se você for apresentar assistência e segurança, você vai chegar a quase 60 reais para essas áreas, que são áreas sociais. E a gente tem custeio da máquina e aí você tem que fazer investimento também, porque a cidade precisa de investimento, porque as pessoas pedem para calçar uma rua, né? Para recuperar uma outra, né? Fazer outros investimentos na cidade, recuperar uma praça, revitalizar. Então, é preciso que você também tenha o recurso para esses investimentos. E lembrando que a Serra, como dizem que é a segunda maior receita do Espírito Santo, isso é muito relativo. Ela é a segunda maior receita nominal, mas se dividir pelo número de dependentes, nós somos a 74ª receita do Estado. O Estado tem 78 municípios e só tem 4 municípios no Estado, que é uma receita por habitante menor do que a receita da Serra. A estuda que está agora é preocupada, mas como é que consegue? Porque a Serra trabalha com transparência. Ela respeita o dinheiro do grupo e a gente atriba para a melhor forma possível. Então, eu estou falando muito da saúde, porque às vezes a gente, todo dia, se tem um lugar que todo mundo gosta de bater, é na saúde, né? Oi? É mais fácil, né? Porque aproveita o sofrimento das pessoas para se promoverem. Mas a gente sabe que o sistema de saúde precisa de recursos, precisa, na verdade, de um bom acolhimento, que também é extremamente importante. Já não adianta a gente ter o remédio, ter o médico, se a gente, pelo menos, não dar um bom dia ao paciente quando chega, né? Isso é importante, esse acolhimento, ele é fundamental. Eu tenho dito que, às vezes, um sorriso e um abraço tem mais valor do que um antibiótico, do que um anti-inflamatório, né? Do que um ansiolítico, né? Tem muito mais valor. Então, você precisa que a saúde misture a técnica com essa relação de acolhimento com as pessoas. Então, eu quero dizer que a gente está muito feliz. É uma obra, e é bom lembrar que toda obra, dada a ordem de serviço daqui para frente, nós somos obrigados a ter o recurso em caixa. Nós não podemos dar nenhuma ordem de serviço que o recurso não esteja em caixa, porque se você não executar até o final do mandato, o recurso tem que ficar lá para que, no mandato subsequente, possa terminar aquela obra com os recursos que estão destinados. Então, quer dizer para o empreiteiro aqui da obra, não sei se ele está aqui ainda, né? Que ele pode acelerar porque o dinheiro está em caixa. Então, ele pode acelerar a ordem porque o dinheiro está em caixa. E lembrando que a Serra Ouro, que quando nós assumimos, nós tínhamos 39 unidades de saúde. Das 39, nós já recuperamos, revitalizamos quase 30. Quase 30, né? Das 39. E entregamos mais 4. Das 4, uma é por incluir que aquela de Valparaíso. E nós estamos em fase de construir mais 6. Quais são elas? Parque Jacaraíbe, Feu Rosa, Balneário Carapemus, 7.32, no Cantinho do Céu, né? Como queira chamar, não é isso? Me ajuda, secretário. Prédio Carapemus, são 6 unidades ao tempo. 6 novas. Jardim Bela Vista, Jardim Bela Vista, Jardim Bela Vista. Oi? Não é isso? 6 novas unidades. E a gente começa todas elas ainda neste ano. Então, é bom registrar que nós assumimos o mandato. com 39. E pergunte a 17, você deixou com quantas em 2012? 39. O tempo 39 que eu assumi, foi 39 que eu deixei em 2012. Né? Estamos ampliando agora, aumentando ofertas. Ampliamos muitas dessas unidades. Estamos ampliando Barcelona, vamos ampliar agora, Chacra Bairal, ainda estamos ampliando várias unidades de saúde. Então, assim, é um desafio muito grande. Reativamos o AMES. O CAPS, nós concentramos lá, lá na antiga maternidade, e agora nós estamos trabalhando para nos habilitarmos com o CAPS 3. O que é o CAPS 3? É porque às vezes o paciente entra no surto psiquiátrico e às vezes tem que levar para o IAC. E quando esse surto, nos primeiros 15 dias, o CAPS 3 pode recebê-lo e atender esse paciente e depois retornar para a sua residência, porque a gente sabe muito bem que existe um movimento brasileiro antimanicomial, que ele é necessário, que ele é importante, porque quando eu fui ser médico lá no Adalto, tinha 1.200 pacientes no Adalto, a família deixava lá e esquecia do paciente, abandonava ele lá. E o paciente chegava ruim e no final ele estava pior, porque ele edemeciava, ele não tinha mais interação com a sociedade, então o movimento antimanicomial foi extremamente importante. Por isso que os internamentos têm que ser sempre previdencialmente de baixo período de internamento, para que o paciente possa retornar, até porque com o avanço da psicofarmacologia, hoje você consegue manter o paciente em casa desde que ele tome o medicamento regularmente. Hoje você consegue mantê-lo, porque teve muito avanço na psicofarmacologia. Então, a gente fica muito feliz. Falei com o Chiquinho agora ali que nós inauguramos o Materno Infantil e agora o Estado vai entrar como parceiro na terceira etapa do Materno Infantil. A primeira etapa, que foi a Maternidade de Risco Habitual, nós entregamos de 19 de fevereiro de 2022. Nós vamos chegar a junho de 2024 com 10 mil crianças assidas no nosso Hospital Materno Infantil. 10 mil crianças assidem o Materno Infantil. Depois abrimos a UPA Infantil e agora a gente vai abrir, em parceria com o Estado, 56 leitos para pediatria e 10 leitos para UTI pediátrica. Isso é importante para nós, muito importante, porque às vezes o paciente fica na minha UPA, a criança, esperando a vaga do infantil do IMaba e quando não tem o infantil do IMaba, às vezes ela é remanejada para Cachoeiro da Pemirê e a gente sabe muito bem que as banhas não têm condição de locomover. Até porque às vezes tem outros filhos, tem outros afazeres, né? Eles vão permitir que as vagas serão oferecidas lá no nosso Hospital Materno Infantil. Isso vai facilitar muito a vida das mães e o governo do Estado está entrando como parceiro nesse projeto e a gente vai começar a operar esse projeto a partir do dia... Que dia de maio? Oi? Até 15 de maio. Até 15 de maio. Dia 5 de maio começa e até 15 de maio a UTI pediátrica também estará funcionando, são 10 leitos. E nós estamos avançando na parceria para a gente fazer também cirurgias eletivas de pediatria lá, porque esse é um desafio muito grande. Às vezes uma criança com uma hérnia, né? Uma apendicite, uma pós-tectomia e às vezes não consegue marcar e são cirurgias que você faz no dia, umas liberam no mesmo dia e outras você libera até no dia seguinte, né? Como a gente faz hoje na cirurgia ginecológica. Nosso paterno infantil está chegando a 800 cirurgias ginecológicas já feitas no nosso paterno infantil aqui no município, da nossa paternidade aqui na Serra. Então, a gente está fazendo esses números, né, Júlio? Porque a Serra tudo é muito grande e se tem um local que a gente tem vontade, gosta de investir, é na saúde. Eu ainda tenho dois desafios para concluir até terminar o mandato. O primeiro que a gente lança agora no início de maio, que é o concurso público da saúde, né, vamos lançar da educação, da saúde. E ainda esse mandato, eu vou preparar o plano de cargos salários da saúde e caminhar para a Câmara Municipal da Serra. Porque, para dar mais oportunidade, o que a gente observa no Brasil, Michelin, eu estava olhando os números, Michelin e a secretária de Educação, que o Brasil, de 10 anos para cá, ao invés de aumentar o número de professores concursados, ele diminuiu os concursados, aumentou os DTs. Isso é muito ruim para o sistema, porque o professor que fica com o seu filho, ele pode encerrar o candidato a qualquer momento, não é isso? E aí acaba não dando continuidade, né, à educação das nossas crianças. Então, a gente está nesse programa só para tentar avançar mais nas vagas do concurso público, serão 800 vagas somente para a educação, a gente vai lançar o concurso daqui a uns dias. E na saúde, no geral, vai dar em torno de quase 500 vagas que a Prefeitura vai estar oferecendo aqui no município da Serra. Então, eu estou colocando esses números para dizer que a gente não abandonou a saúde. Nós reestruturamos a saúde que estava totalmente desestruturada. E ainda pegamos a pandemia, que aí realmente estruturou mais ainda, foi um momento difícil. E a gente está reestruturando a saúde. E eu tenho certeza absoluta que o planejamento da saúde, a gente vai ter o privilégio, né, de ter alguém que possa dar sequência a isso, porque saúde não se faz com discurso. Saúde se faz com ação e com determinação. o que a gente não consegue fazer saúde. E tem que ter vontade política. Porque se tem uma coisa que não dá voto, é saúde. Porque quando a saúde está muito bem, ninguém elogia, fica calado. Fica calado. É igual a obra, né? A obra você passa o asfalto, todo mundo elogia. Faz uma praça, todo mundo elogia. Saúde não é assim. Como a educação também não é assim. São as políticas públicas mais importantes, mas não é assim. E lembrando ainda de políticas públicas importantes, nós estamos agora, quando eu assumi, nós tínhamos 96 guardas municipais. O salário da guarda municipal da Serra era um pouco mais de 1.300 reais. Hoje a Serra tem o melhor salário da guarda municipal do Estado do Sul do Sul. Temos hoje 150 guardas municipais. Fizemos um concurso de mais 150. Em breve teremos o dobro de guarda municipal do município da Serra. Lógico que a segurança pública não é uma responsabilidade somente nossa. É do Estado, da Polícia Militar e da Polícia Civil. Nós somos uma instituição que contribui, que, de repente, assessora todo esse processo de retaguarda. Mas hoje a gente fica muito feliz que a guarda municipal da Serra ela é reconhecida, ela é respeitada. Nós temos hoje um cerco eletrônico integrado pela cidade, nós não tínhamos, né? Investimos muito na inovação. Aqui na Serra, você não conseguia se conectar com a Prefeitura através dos smartphones. Hoje você consegue se conectar com vários serviços através dos smartphones. Nós botamos a Serra ONU também, que a Serra estava offline, nós botamos a Serra online neste mandato, né? E lembrando que a gente fica muito feliz. Eu ia falar aqui, né? Eu não irei dar sequência a esse projeto por algumas ações de ordem muito pessoal, mas eu tenho certeza absoluta se a Serra entender que a gente tem a melhor opção, a Serra continuar avançando em todo o trabalho. Eu mais gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês, que Deus possa continuar nos abençoando, né? E Parque Jacaraípe, que eu sei que Parque Jacaraípe tem um outro pedido, né? E é o campo de futebol. Se bobear, eles queriam mais um campo do que a gente dá. Mas o campo, a gente está terminando o projeto, né? Do campo de futebol aqui, do Parque Jacaraípe. Então nós não iremos entregar a unidade sem o campo estar construído em conjunto ali. para a unidade de futebol. Para a unidade de futebol. Para a unidade de futebol. O mais muito obrigado, uma boa noite. E de dois? Esporte, também a saúde, inclusão social. Um abraço a todos, um abraço e muito obrigado.